Bom pessoal, vamos dar início aqui pra mais um vídeo no canal aqui, aqui no Milton, aqui em Santa Fé, aqui no Paraná, tá? Tô aqui em Santa Fé, ó pessoal, ele tem esse diferencialzão completão aqui pra vender também pra vocês aí, ó. Ganhada aí, ó. Bacana aí, ó. Quem se interessar, ó. Casco e cona tudo no jeito. Diferencialzão da hora aí, hein? Quem se interessa, é só tá ligando pra ele aí. Aí, ó. Esse é o Tincão, né? Esse é o Tincão e o Tincão, galera. Deixa nos comentários pra mim aí. Tá aqui, ó. E ele vende, tá? Aí, pra saber o preço, tem que ligar pro Milton aí, galera. Tá bom? Vocês ligam pra ele aí, que ele vai tá passando o preço pra vocês. E tem aqui, pessoal, aquele caminhão aqui, ele já vendeu, ó. Esse caminhão, vocês não sei se é muito, muitos de vocês vão lembrar. Esse Chevrolet Brasil, ele já vendeu, ó. Já tá vendido, já, tá? Acho que vendeu, se não fui me engano, vendeu lá pra Presidente Prudente, ó. O cara deixou aqui, mas já vendeu, já. A Kombis aqui, ó. Ó. Papai, eu tava pensando em comprar uma bichinha dessa pra mim, mas só que por enquanto agora não dá. Balvazar do Estrada Alucinante, pessoal, tá querendo fazer um motorhome. E tem que ser com a Kombis, né? Eu queria uma Kombis pra mim começar. Mas por enquanto não dá. A não ser que o povo quer me ajudar. Já pensou? Pessoal do canal ajudar o Estrada Alucinante a comprar uma Kombis assim pra fazer um motorhome. Pra mim tá correndo esse Brasilzão aí. Hã? O que vocês acham aí, galera? Eita, nóis, ó. Pessoal, se não for me engano, ele que pede 12 conto nessa Kombi aqui, ó. Se eu não estiver enganado, ele quer 12 conto. Nessa pombosa aqui, ó. Olha aí, pessoal. Gessão, ó. Pelo jeito já é motorjão com Gessão aí, ó. Não é nada. Eita, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Ia fazer um motorhome dessa bichinha aqui pra mim. Aí, pessoal, ó. Já é aquela porta de correio lateral, ó. Corre na lateral, ó. Só que assim, galera. Eu não sei se eu tô certo. Se eu chegar um dia e comprar uma Kombis dessa pra mim fazer um motorhome, eu quero erguer o teto dela. Quero dar uma erguida no teto. Tá? Que tem que caber uma pessoa em pé debaixo, ó. Quer ver, ó. Não me cabe aqui debaixo, pessoal, ó. Pega aqui, você vai ficar assim dela. Assim ficou ruim, né? O certo é você erguer o teto um pouco. Erguer daqui pra cá. É a minha ideia, pessoal, ó. Dessa parte aqui, ó. Aqui é a parte da cabina ali, né? Onde fica o motorista, ó. Aí você ergue ela daqui pra trás só. Somente. Aqui você faz um sistema aqui pra você ter acesso aqui. Aqui vai ter cama, né? O fogãozinho. É isso aí. A minha ideia é essa. Mas, com fé em Deus, eu chego lá. Tá? Então, por isso eu peço pra vocês aí, ó. Compartilha meu vídeo. Você que tá assistindo, se inscreva no canal. Se você que não é inscrito, deixa o seu like. Compartilha aí com mais pessoas pra poder tá assistindo esse vídeo. Tá? Que o YouTube vai entender. E quanto mais você compartilhar e deixar seu like, mais o YouTube vai tá jogando esse vídeo pra frente aí. Senão vai ficar esquecido aí. E eu tenho fé em Deus que com a ajuda de vocês aí, eu vou conseguir um dia fazer um motorhome pra mim. De uma pombosa dessa daí. Então, esse aqui, pessoal, já tá vendido. Não vou nem entrar em detalhe, ó. Já não é mais dele. Ele já vendeu. E tem esse Mercedão aqui também. Já tá no canal também aí, ó. Se você procurar, você vai ver o vídeo desse Mercedão baú aqui. Tá no canal aí também. Tá? Aí, ó. Olha o Fiatinho. Esse aqui é o 147? Ah, panoraminha. Sei lá, ó. Já tá... Olha que bonitinho, galera, ó. Já tá cortadinho aqui pra fazer uma picapinha aí, ó. Bacaninha. Aí, galera, dá uma olhada aí, ó. Olha, muita coisa que tem nesse ferro velho aqui, hein. Bacana, bacana. Pessoal, o vídeo daquele tratorzinho lá, ó, do Zetor, ele tá pedindo 25 mil. No Zetorzinho. Ele tem um tratorzinho, acho que é 76, ele quer 20 conto. 25 mil no Zetorzinho lá, no trator. Aí, pessoal, ó. Então é isso aí, galera. E ele... O Milton gosta de fazer rolo. Ele faz rolo e... Em tudo aí. Ele quer fazer rolo. Ele faz rolo e nem tudo. Nem como, não. Nem caminhãozinho 608, Mercedes... É, o bicho é do rolo aí. Se você quiser tiver alguma coisa pra tá fazendo rolo com ele aí... Ele faz rolo com vocês aí também. Deixa eu ver esse monte de peça aqui. Ele tem a Hilux dele aqui, tá na garagem. Pneu, ele tem um monte. Deixa eu ver aqui. Tem uma peça alhada aqui, galera, ó. Dá alhada. E eu vou ver com ele se ele não tem uma campana do golzinho quadrado. Que eu tô precisando de uma campana só. Um eu já tenho. Ó, um Santo Antônio aí, ó. Não tem lâmpada pra erguer, eu tô sem meu farolete. Eu carrego mais a lanterna, galera. Pra mim poder fazer vídeo de casas, abandonada. Assim, pra esse tipo de vídeo eu não carrego. Que é sempre no tempo, né? Então, olha aí, galera, ó. Radiador. Ó, quantos radiador tem aqui, pessoal? E bom, hein? Radiadorzinho, achei igualzinho do golzinho quadrado. Esse radiadorzinho aqui, ó. Muita coisa, muita coisa. Ó, com vento ruim e tudo aqui, ó. Completo. Aí, galera, se você quiser dar um pulinho aqui em Santa Fé, aqui no Paraná, conhecer o ferro velho aqui, ó. Você tá convidado aí. É o banheiro, tem mais um painel guardado ali. Deixa eu ver a força do estrada. Aí, galera, aí, galera. Como é que vocês estão aí, povo? Aí, ó. Camisa, logo do canal. É isso aí, galera. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá? Peço que Deus abençoe a cada um de vocês. Que me acompanha desde o início. Você que tá chegando agora. Seja bem-vindo, tá? Uma injetora. Uma bomba injetora aqui, ó. Tá escuro, pessoal. E ele tá sem lâmpada aqui, ó. Não tem lâmpada pra me acender aqui. Um Santo Antônio aqui, ó. Ó, cromadão bonito, ó. Ó, essa roda aqui, ó. Tem muita coisa aqui, o Miltão, também. Bom, pessoal. O tempo tá formando pra chuva, graças a Deus. Acho que vai dar mais uma chuvinha aqui no nosso Paraná. A Hilux. Ó, que motorzão da hora aqui, pessoal, ó. Dá uma olhada aí. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui. Deixa eu... Acho que eu devo ter um farolete aqui. Uma lanterna no carro. Eu vou filmar aqui dentro desse barracão dele. E tá escuro. Então, eu quero pegar uma lanterna aqui pra dar uma melhorada ali no foco pra vocês, tá bom? Vamos ver. Aqui tá o meu estrado alucinante aqui, ó. Meu negão. Deixa eu ver. Deixa eu... Acho que eu... Deve estar fechado aqui. Aí. Vamos ver se eu tenho uma lanterna aqui, galera. Aí eu carrego ela aqui. Ainda bem que ela tá aqui, ó. Aí, galera. Esse aqui é o meu golzinho do estrado alucinante aí, ó. Onde você vê, ó. Se você vê esse golzinho passando na sua cidade aí, dá uma olhada, ó. Com esse aqui, você pode falar assim, ó. O estrado alucinante vai indo ali, ó. Aí, ó. Tá aqui com adesivo do canal. Deixa eu voltar lá, galera. Que eu vou fazer o vídeo ali. Ah, tem mais aqui, pessoal, ó. Um fiatinho aqui, ó. Que bacaninha, ó. Debaixo aqui, ó. É uma panorama com um baúzinho, ó. Que bacana. Aí, ó. Isso aqui restauradinho pro camarada trabalhar, hein. Ô, dói, pessoal. Cheio de pau de eucalipo aqui dentro. Misericórdia. Pra que fazer isso, meu Deus? Deixei lá, pessoal. Deixei ali. Vamos lá. Aí, a pombosa, pessoal, ó. Pombosa. Chevrolet em Brasil. Fordão aqui com a prancha, ó. Ô, Biltão. Eu vou filmar aqui dentro, aqui. Ó, bicho, ó. É. E esse motorzão aqui? Motorzão do 1113, completão? Com câimbo e tudo. Com câimbo e tudo. Vai valer o quê? Motor, você quer tirar a caminhoneta? Não. Não é pra você tirar a caminhoneta, não. Dá pra passar aqui. É, foi. O motor fazia aí base de troca. Hum. Não consegue passar, né? Não, oxe, tô passando já. Ó, o câimbo tá aqui, é, né? Câimbo xadrez do Mercedes e motor do Mercedes. A base de troca, você faz o quê? Eu faço o motor e câimbo aqui, eu faço 16 mil. 16 mil. Aí, ó. Turbinado, tá, filho? Turbinado, né? Aí, ó. 1113? 1113. Eu disse que é 1313, mas eu... Cadê o compressor desse bicho? Aqui, ó. Compressor pequeno. Ah, o compressor pequeno. O cara disse que é 1313, se não tem, não tem. Ah, e o compressor? Eu gosto de mostrar o Hélio lá, o Hélio de Junqueiro, porque gosta de ver. O Batazaco, se eu filmar, você mostra o compressor. Aquele barriga de sete almoço. Compressor pequeno faz pouco ar, né? É. Ah, mas dá pra mudar, não dá ou não muda? É, pode pôr o compressor maior. Pode pôr maior, né? Pode. Então a barra de troca é 16, quanto? É 16 mil. Com câimbe e tudo. Com câimbe e tudo, né, ó. Aí, galera. Aí, ó. Esse coi não é do 1113, não? É do 1113. Esse radiador aqui? É do Ford, não. Ah, esse aqui é do Ford, não. É. Eu tô passando. Essa aí, essa barriga é sua. Ah, tá aí, galera, ó. Quem quiser vir conhecer o ferro velho aqui do Milton, aqui em Santa Fé, tá convidado aqui, né, Milton? É. Vem, que aqui tem bastante pé. Ô, Milton, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tem... Ó, você tem a balança, cara, só tá a bola. Tá, não, tá completo aí. Ah, Oxê, aqui é o Ninho da Mota agora? Então acenda a luz do barracão pra nós. É, que lindo, lindo, lindo. Aê! Eu vou até apagar. Deixa eu pegar a luma aí, velho. Ficou bacana mesmo? Aí, ó. Aí, Regu... Aí, ô, caramba, bom. Ué, ô, Chujuki! Que peixe faz já Chujuki? 10 mil, 98. Rapaz, 98? 88. 80? 98. Decide, Milton. É, 98. 98? Aí, galera, agora eu vou precisar daqui. Olha aí, pessoal, que coisa linda. Rapaz, mas essas motos tem coisa cronomada, hein? Documentada, tá? Documentadinha? 250 Intruder. É? Essa é a 250 cilindrada. 250. Galera, você que é fã de moto, dá uma olhada nessa Chujuki. Que coisa linda, cara. Rapaz, eu acho bonita essas motos aqui. Ela tem muita coisa cromada nela. Olha esse paralama, cara. Que delas, ó? Hã? Ah, é o que põe ali atrás, ali? É. Aí, galera, ó. Quantos falam... Quantos... Quantos é o preço? Rapaz, vai vender hoje barato 10 mil. 10 mil. Aí, pessoal, ó. Rapaz, só dá um restauradinho no banco. Mas é original esse aqui, não é? É original, é. Então, olha aí, pessoal. Que bonitinha. Aí, rapaz. Deixa eu mostrar de lá pra cá. Eu acho bonito esse... Ela tem bastante... Ela é preta e tem bastante cromada. Olha aí. E o que é legal dela é que ela é 250 cilindrada. Ela é 250 cilindrada. Aí sim, hein? Aquela CGzinha ali, ó. Hã? 2014. Vendo também. Isso aqui, ó. A CGzinha aí, 2014. Fazinha, 2014. Documentada, não deve nada, não. 125. 125 partida elétrica. Partida elétrica quanto? 14 mil? Faz 8,5. 8,5. Ela é dois mil e... 2014. 2014, você faz 8,5. 8,5. Aí, pessoal, ó. Ó, quem é que se interessa aí, só? Hã? Documentada. Documentadinha. Ó, o tanque tá bonito, ó. Não tá aquele tanque, velho. Tem o tanque todo lascado, né? É. Ela tá bonita, cara, ó. Esse motoceno aqui também tá venda, tá? Motorroça, motorroça. Motorroça. É, roçador. Ah, aquelas roçadeirinhas. Fumegando, tá? Fumegando. Isso, rapaz. Ó, essa aqui é aquela uma que você tinha aquela vez aqui? Também, é. Não, é outra essa aqui, Milton. Essa é a 250 cilindrada. Outra 250? Ah, aquela eu já vendi. Ah, olha pra essa aqui. Tem um... Quer ver o barulho aqui desse bicho? Vai, meta fogo nesse trem pra nós ver. Não é pra eu. Se não, ele roça a moto. É mesmo, tio. Vai bater na moto do Zanão. Aperta o botão aqui. Aperta o botão. Não, mas já pegou, velho. Aqui tem que acelerar. Ah, moleque. Quanto faz uma roçadeira dessa? Faz 800. 800? Eita, pega, Milton. Aí sim, hein? Tô mandando. Só não é salmonareta. Você não lembra? Aqui também, ó. Salmonareta. Não, vamos falar. Se fosse assim, se fosse. Você sabe que o Zanão tem a perna torta. Vale 1.500. 1.500 real. Eita, Milton. A outra sua já foi. Já vendei todas. Você já vendeu todas, cara? Que top. Aí, pessoal. 800, quanto você leva a roçadeirinha aqui, ó. E agora essa motona? Você não falou o preço, mas o preço dessa motona é 2012. Ah, tá. É 2012 essa moto. Tá quebrada uma válvula. Uma válvula quebrada. É 250 cilindrada. 250 cilindrada. Dafra. Dafra. Em 2012 eu faço 3 contas. 3 mil? O motor tem que arrumar. Mas fica caro esse motor pra arrumar. O documento é inseto. É inseto de documento. É. É bicho. É bicho. As carenagens dela todas tem aqui. Tá aí, ó. Tá tudo guardado as carenagens dela aqui. 3 carenagens. Aí, pessoal. 3 mil. Essa aqui, 1.500, 2.900. 100 mil. Cadê? Essa aqui? É. Também não tem documento. É só pra... Que ano que essa aqui é? 2.009. 2.009. Faço 1.500 pra vender hoje. 2.009 essa aqui? Ah, não. É, eu achei que era... Eu achei que era mais velho, ó. Não, já tô lendo. Olha essa andalzinha. A... A... A Hunter que fala. A Hunter, né? É a Hunter. Hunter. Não sei ler isso aí, não. Eu só sei falar inglês. Agora lê, não. A Hunter. Hunter. Acho que é isso mesmo. Hunter. 2.009. Quanto é o valor? 1.500, ó. O documento também é... É inseto. É inseto. Pra quem... Pra quem... O documento tá amarrado no rabo do lebre. É, hein? Então, você faz ela por... 1.500. 1.500 conta aí, galera. Se interessa, ó. E aqui, o que você tem aqui pra cima? Uma peça. Aí, galera, ó. Máquina de vidro, volante. Ali é tudo máquina de vidro, motorizado. Lá é o motor de limpador de para-brisa. Lá dentro. Lá dentro tem monos de carro lá. Naquele escondo lá, ó. Volante você quase não tem ali, hein? Você tá doido. Um monte de coisa. Rapaz... Pessoal, você tem um carro aí, eu preciso de peça. Vem aqui que vocês fazem rolo. Você deixa o seu carro aí e leva tudo em peça. Aí a pessoa vem com a caminhoneta, então, né, Milton? Pra levar peça. Aí, tá vendo? Troca peça em carro velho. E eu vou entrar aqui dentro. Vixe. Ó, Milton, você tem aí a campana que dá certo naquele golzinho mesmo? Uma campana boa. Eu quero uma campana top. Que filézinha. Olha só que tem aqui. Olha, pessoal, quanta coisa que tem aqui. Só não tem dinheiro. Mas isso aqui tudo é dinheiro, Milton. Não tá em espécie, mas tá aqui. É. Hã? É verdade. É, ué. Esse tanquinho aqui é do que que é? Trator? Esse tanquinho pequenininho aqui. É um tanquinho, não é? Aqui, ó. Ou não é? É um negócio de um kart, pô. É um kart. Um tanquinho de escorcello. Ah, tá. Seguem que era um tanquinho. Olha, quanta coisa, cara. E tudo chave de seta do escorte, ó, galera? Chave de seta? Chave de seta, ó, do escorte. Maiorinha do escortinho, ó. Deixa eu apagar a lanterna, que às vezes, quem te ajudar, ela atrapalha. Não é? Aí, pessoal, a chave de seta, ó. Tudo fumegando, tudo é? É. Aí, galera, ó. Tem muita... Rapaz, mas que calor tá aqui dentro, Milton? Tá aqui, né? Bom, pessoal, é isso aí. Peça que peça. É, a motor de arranque, alternador. Ó. É o que mais tem aqui, galera, ó. Dá uma olhada. Tem pra você escolher. Né? Tem pra escolher. O que é que tem aqui? Aqui é pneu. Pneus, 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 pneus. Então, as bisquetinhas antigas, você já vendeu, Milton? Já, vendi. Essa aqui você não vende? Essa daí já procurou e vende. Fica se matando, ela pra cima e pra baixo. Esses motores aqui. Esse é o motor da D10. Esse é o motor da D10 fundido. E esse aqui é o Q20B da D20 fundido. Tá fundido. O cara quiser comprar eles, completo, fundido e o vento, quiser comprar só o bloco da o vento, da D20, Q20B. É o D20 que... É, tem completo, completo, não falta nada. Ah, sim. E da D10 também. Aí, pessoal, ó. É só tá ligando aí. Eu venho aqui, você que é meio de... Olha aquela carota, ele é do Fusca, né? Fusquinha. Olha ali, cara. Esse é o cabeçote da D20, Q20B. Q20B também? É. Aqui lá o cabeçote da D10. Ah, ali em cima, ali, né? É. Aí, galera, ó. Esse é o cãe do Clay, que é do Chevrolet, que ainda macha. Esse aqui? É. Tem esse aí, tem mais outros lá pra baixo. Aí, ó. Tem peça aqui, ia dar com pau, hein? Entrevisor, farol. Fafá de furo. Fafá daqui, ó. Aquela carotinha é difícil você se ver na rua, foi por aí, hein? Eu tinha bastante, mas vim de mim. A gradinha do Corcel ali? É, também. Do Corcel 71, 70. 71, o outro fundo lá? É. A outra lá é do Corcel 74. Ah. 75 já muda, o 74 pra trás tem daquele modelo ali. Esse aqui é o 71. Essa beijinha é do seu uso? Essa é. Rádios, 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 rádios. Você não tem rádio mais antigo do que esses aqui? Não tem, mais antigo. Olha, tudo carburador. Eu vou tudo embora, falando bem. Tudo carburador. Tem algum carburador bom aqui, Milton? Rapaz, aí é tudo embolado, bom e ruim, tudo misturado. Escape da moto. E tudo tem um pouquinho aí. Tudo tem um tiquinho, que nem diz o outro. É. Bom, galera, é isso aí. Esse foi mais um vídeo pro canal. Tá aqui a motinha. Se você se interessar na motinha, só tá ligando pro Milton aí, ó. Milton, obrigado aí, cara. Então, valeu. Obrigado aí por... Aqui, ó. Aqui é alternador. Tem aqui também, galera, ó. Um monte de... Distribuidor, fora os que tá caindo no fichão. Porque eu não coloquei pra cima. Tem um monte aí, olha. Essa lanterna minha tem uns três dias que eu não carrego ela e eu usei ela domingo. Então, ela tá minha fracona. Mas ela clareia bem mais, hein? Clareando bem. E a minha já tá nomeando pra lá? Então, joga esse foco pra cá. Que a minha... Aí, ó. E melhorou. Aí, ó. Olha, pessoal, ó. Rapaz, isso aqui é tudo motor de partida? Motor de partida. Caraca. É, motor de partida. Coisa aqui. Então, isso aí é todo dinheiro. Ô, Milson, você fala assim, eu vou vender tudo por peso, assim, por coisa... Você fica sem nada. Aí, venda, venda. Aí, você fica sem nada. Também não dá nada, né, Milton? É, o peso hoje, os caras pagando uma sucata aí 30, 40 centavos na marca. Não compensa, não. Volante antigo? Você tem volante antigo aqui? Dependendo do tipo de volante antigo. Se for daqueles de osso, de fusca, de cor de C1, já tá acabado tudo. Acabou já, né? Não sobra aquilo lá, ué? Pior, hein? Não se acham nem, não. Verdade. Os que tem, não dá pra quem quer. Um volantinho do Fusca hoje, meia, oito. O original é setecento, oitocentro, pra você comprar aí os adictos. Oitocentro de pau. Ah, tá. Entendeu? Mas até é barato ainda. Pior. É, aí, cobra bichão, né? Aí, galera. Alguém que se interessar nessa aqui, ou nessa aqui. Ou na Xujuk. Tudo certinho, né, Milton? É, tá vinha. Só tá ligando aí. Valeu. Um abraço, galera. Tudo que é de bom. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fui.